Então, bom dia, tarde, noite, pessoas. Estamos aqui em mais uma aula de relativa do 2A, segmento contínuo do Watchman. Deixa eu pegar a cadeira pra encostar melhor aqui. Tem uma almofada aqui também. Eu não lembro onde eu parei. Eu lembro que a gente leu isso aqui faz uma cara já. Era lá no começo do mês, dia 4, acho. Era dia 4, agora já é dia 18. Faz bastante tempo que eu não li a obra com vocês, porque teve a semana de recesso barra transição do terceiro para o quarto bimestre e isso eu acabei não lendo, né? Porque não faz sentido, não tinha aula, né? Mas aí eu não lembro onde eu parei, mas eu vou descobrir agora. Eu lembro de Sandman, que é da outra turma, mas eu não lembro de Watchman. Watchman, eu deletei. Eu lembro de estar lendo alguma coisa com o Dr. Manhattan, não lembro que parte que eu estava. Ah, não, não, não. Estava no texto corrido mesmo, estava naquelas partes onde não é mais HQ, é prosa, né? Texto prosaico. Eu tinha lido uma página, ou... não, não tinha não. Não tinha lido nenhuma página, não tinha parado no começo do texto prosaico, eu acho. Ou tinha lido uma página. Tinha, tinha lido sim, já. Então, é... o texto é o seguinte, ó. Dr. Manhattan, o super-homem e as superpotências, pelo professor Milton Glass. Após a criação do Palácio do Manhattan em Marte. Após a criação do Palácio dele em Marte. É... eu vou ler de novo a página, porque eu não lembro onde eu parei. Eu acho que eu parei no fim dela, mas eu não lembro exatamente onde. Eu acho que eu li até o fim mesmo. Mas eu vou ler, não faz mal. Vou começar do zero a página. Perdão por isso, tá? Espero que eu não faça mal pra vocês. Tipo, é água também, que minha garganta já tá no... Ah, não tô legal. Vou montar 100%, como sempre. Tô num dia... Tô me sentindo meio zoado hoje. Não sei se vocês se sentem fisicamente ruins. Eu tô... é... fisicamente meio ruim. É... não sei, fraco, só. Eu não tô legal. Mas, bora lá. Não é que eu esteja desanimado também. Embora eu esteja um pouco emocionalmente desanimado. Mas... é... enfim. Vamos pra aula, parar de putaria. Então, continuando aqui a leitura do Watchmen. Segmento Continuar de Infinito. Um página... Não sei qual página. Página 138. Da edição definitiva. 138 dessa edição aqui. Tem umas edições novas também dessa aqui, que eles lançam depois. Essa aqui eu acho que é a segunda edição. Depois acaba o estoque. Eles refazem, né? E aí eles mexem, às vezes, um pouco na edição. Mas, enfim, mexem dentro, né? Fazem correções. Bora lá. Introdução. Para aqueles que se deleitam com coisas desse tipo, o século XX ofereceu à humanidade uma gama enorme de paradoxos comportamentais e enigmas morais, até hoje, não imaginados ou talvez inimagináveis. Não imaginados ou talvez inimagináveis. Não possível ser imaginados. A ciência tradicional inimiga do misticismo e religião passou a manifestar um entendimento crescente de que o modelo do universo sugerido pela física quântica difere muito pouco do universo que os taoístas e outros místicos conviveram por séculos. Um grande número de jovens criados em culturas orientadas industrialmente estruturadas de modo rígido rejeitam com violência o industrialismo e buscam em seu lugar uma versão modificada do estilo de vida agricola que seus antepassados, o que é discutível, desfrutaram, incluindo famílias comunitárias ampliadas e, em alguns casos, economia de escambo em miniatura. Crianças passam fome enquanto botas, custando milhares de dólares, deixam sua marca sobre a superfície da Lua. Nós nos esforçamos tanto para erguer um paraíso, apenas para descobrir que ele se povoaria de horrores. O parágrafo aqui é um parágrafo de evolução da ciência, de evolução da retirada do misticismo e, ao mesmo tempo, uma nova mística industrial que tem uma vertente de hippies, entre aspas, comunitários, que tentam fugir dessa vertente, ao mesmo momento que você faz avanços incríveis, como ir para a Lua, você tem um povo que era o paraíso, seria o paraíso em terra, um povo subalterno, deteriorado, prejudicado, entre aspas, não sei. É um povo decadente, que é a civilização em si. Então, a civilização científica, aparentemente, não conseguiu dar conta da sua utopia. Mas ele continua. Ainda são as mais antigas ironias que nos trazem maior satisfação. O homem, ao se preparar para uma guerra sangrenta, prega em alto e bom som, de maneira mais eloquente, a paz. Ele prepara para a guerra e prega em alto e bom som a paz. Igual a Rússia com o crônico que eu falei na aula passada, que eu lembro. Essa dicotomia não é uma invenção do século XX. No entanto, foi nesse século que a maioria dos exemplos mais marcantes desse fenômeno apareceu. Nunca antes o homem verbalizou tanto pela busca, pela harmonia global, enquanto reunia pilhas e mais pilhas de armas de efeito devastador. A Segunda Guerra, assim nos disseram, foi a guerra para acabar com todas as guerras. O desenvolvimento da bomba atômica é a arma para acabar com as guerras. E, no entanto, as guerras continuaram. Então, atualmente, não há nação nesse planeta que não esteja envolvida em alguma forma de conflito armado, se não contra seus vizinhos, contra as forças internas. Além do mais, há a medida que quantias cada vez maiores de dinheiro são derramados em busca pela arma ou conflito específico, que trarão a paz duradoura. Além do mais, há a medida que quantias cada vez maiores de dinheiro são derramadas em busca pela arma ou conflito específico, que trarão a paz duradoura. Então, se arma para buscar a paz, né? O esgotamento de nossas economias cria uma paisagem urbana arruinada onde o crime floresce e as pessoas estão cada vez menos preocupadas com a segurança nacional e mais com a simples segurança pessoal necessária para poder ir ao mercado tarde da noite e comprar um litro de leite sem ser assaltado. Os lugares que lutamos tão ferozmente para preservar estão se tornando cada vez mais perigosos. As guerras para terminar com todas as guerras e as armas para terminar com as guerras são coisas que falharam, falharam completamente. Então, tem aqui umas pessoas que, para buscar um litro de leite na rua, né? Ignoram a proteção da nação pela proteção do indivíduo, né? Eu quero ser um burguês que não forra riscos, né? Forra nação não importa tanto. E eu busco a guerra para terminar com as guerras e a arma para acabar com as guerras. Para que as guerras não sejam mais manifestas, introduzidas e desenvolvidas. Agora, nós temos um homem para acabar com as guerras. No caso, estou se referindo ao Dr. Manhattan, né? Agora, temos um homem para acabar com as guerras. Uma vez que minha associação com o Dr. Manhattan, no caso, Dr. Jonathan Osterman, e o ser que ele veio a se tornar, está bem documentada em outra publicação, sinto que aqui preciso apenas fazer uma breve recapitulação. Em 1959, num acidente que certamente não foi planejado e que, sem dúvida, não pode ser reproduzido, um jovem americano foi completamente desintegrado, pelo menos no sentido físico da palavra. Apesar da ausência de corpo, uma forma de padrão eletromagnético semelhante à consciência sobreviveu e foi capaz, com o tempo, reconstruir uma versão aproximada do corpo que havia hospedado. Isso é o que a gente viu nas páginas anteriores, que o Manhattan, ele cria um corpo artificial, né? Um corpo de luz, de átomos e matéria, montando como se fosse um relógio, né? Porque ele é um relogioeiro, né? Ele constrói um relógio chamado corpo. E aí, na página seguinte, que eu acho que não li ainda, tá? Essa eu acho que não li. No decorrer da reconstrução de sua forma corpórea, essa entidade nova e totalmente original adquiriu um domínio completo sobre toda a matéria, capaz de moldar a realidade pela manipulação de seus blocos básicos. Quando as notícias da gênese fenomenal deste ser foram veiculadas pela primeira vez ao mundo, empregaram uma certa frase que, em épocas diferentes, foi atribuída tanto a mim quanto a outros. Nos noticiários vindos de nossas TVs, naquela noite fatídica, uma sentença acabou repetida inúmeras vezes. O Superman existe e ele é americano. Eu jamais disse isso, embora me lembre de ter dito algo semelhante a um repórter persistente que se recusava a ir embora sem levar uma citação. Suponho que o comentário foi editado ou pasteurizado a fim de não ofender sensibilidades entre os espectadores. Sensibilidades entre os espectadores. Seja como for, eu jamais disse, o Superman existe e ele é americano. O que eu disse foi, Deus existe e ele é americano. Foi pior do que Superman, eu falo Deus, cara. Cara louco. Tá certo, é uma rata forte pra caramba. Deus existe e ele é americano. Se essa declaração lhe causar calafrios, após alguns instantes de consideração, não se alarme. Uma sensação intensa e ameaçadora de terror, religioso diante desse conceito indica apenas que você ainda está mentalmente são. Então se você tiver de fato uma sensação de ameaça, de terror religioso, esse conceito te deixar no chão, você tem insanidade ainda. Está completamente são. Desde meados dos anos 1960, quando a consciência popular atordoada e desorientada começou a se dar conta da significância dessa nova forma de vida, em meio à humanidade, o equilíbrio político mudou drasticamente. Muitas pessoas neste país acreditavam ou acreditam que foi para melhor. A indiscutível supremacia militar da América também nos garantiu certas vantagens que nos permitem tirar, ditar, permitem ditar as políticas econômicas do mundo ocidental e moldá-las a nosso favor. Não é de se surpreender, portanto, que a ideia de um mundo governado por um deus rei, onipotente, jurando vassalagem aos Estados Unidos, parece iminentemente desejável, pondo nosso bem feitor, super-humano, na posição de dissuador nuclear ambulante. Dissuador, dissuador, na verdade, dissuador, li errado aqui, dissuador é que estou muito longe aqui. Eu não queria apertar muito a vista, está meio difícil de ler isso aqui. Dissuador nuclear ambulante e de se imaginar que finalmente garantimos a paz duradoura na Terra. É nessa derradeira alegação que existe, reside, reside o ponto fundamental da minha argumentação. Eu não acredito que tenhamos um homem para acabar com as guerras. Eu acredito que criamos um homem para acabar com mundos. Não criamos um homem para acabar com guerras, criamos um homem para acabar com mundos. Lembrando que o Dr. Manhattan é onisciente, entre aspas, ele vai criando uma onisciência mais e mais abrangente no decorrer do tempo, e ele vê o tempo determinado, como se ele não pudesse mudar nada no tempo. E na série do Dr. Manhattan, não, Dr. Manhattan não, na série do Watchmen, isso é interessante. Na série de TV, não no filme, que é HQ. Na série de TV é bem interessante como ele usa a onipotência dele de prever o futuro, é muito legal. Eu não lembro direito, eu fiz um review aqui, mas dá uma olhada no review, no canal do YouTube. É, o Watchmen, pesquisa o Watchmen lá que vocês acham. Porque é muito legal como eles abordam essa onipotência, né, do Dr. Manhattan. Então, narrador, acho que criamos um homem para acabar com mundos. A suposição de que os oponentes dos Estados Unidos da América estão indefesos diante de Dr. Manhattan, ainda que reconfortante, começa a fraquejar frente a um exame mais minucioso. Segundo, entendo o atual pensamento do Pentágono, o bom senso sugere que, quando confrontar um problema insolúvel com um problema insolúvel, a União Soviética, quando confrontada com um problema insolúvel, a União Soviética não terá outra opção a não ser aceitar a perda de influência mundial que culminará com a sua derrota certa. Já foi demonstrado, pelo menos em termos teóricos bem fundamentados, que o Dr. Manhattan poderia, a qualquer momento, destruir áreas enormes do território soviético instantaneamente. Também foi demonstrado, teoricamente, de maneira parecida, que caso um ataque nuclear em larga escala fosse lançado contra a América a partir das bases soviéticas da Rússia, da União Soviética e da Europa, o Dr. Manhattan seria capaz de desviar ou desarmar, no mínimo, 60% de todos os mísseis em voo, antes que estes atingissem seus alvos. Então, ele, antes de atingir o alvo, ele é o olho. Ah, sono. Ele podia armar, desarmar, arma. Desarmar ou desviar os mísseis. Acho estranho, é 60%. Ele não é tão onipotente se for 60%, ele poderia ser 100%, né? Podia ser 100% em vez de 60%, mas enfim. Todos os mísseis em voo, antes que estes atingissem seus alvos. Contra possibilidades dessa ordem, argumenta-se que a Rússia jamais arriscaria instigar um conflito global, em larga escala, uma vez que não é do interesse dos Estados Unidos e da América promover tal conflito. América, ele fala de outros vássalos dele, América Central, América do Sul, ele é um... Quando você coloca Estados Unidos da América e pessoas da América, quem está na América é vássalo subalterno serviçal dos americanos. Norte-americanos. Entre aspas, tá? É uma teoria que eu estou lendo aqui. Na prática não é tão assim enraigado. Contra a possibilidade dessa ordem, argumenta-se que a Rússia jamais arriscaria instigar um conflito global, em larga escala. E hoje em dia, na guerra da Ucrânia, a gente está na dúvida, né? De novo. Uma vez que não é do interesse dos Estados Unidos e da América promover tal conflito, não poderíamos concluir que a paz global está finalmente segura, de uma vez por todas. Uma vez por todas. Não, não está. Fala, narrador. Cara, eu estou com morrendo de sono no mouse aí. Pega de jeito, cara. E quando pega de jeito, você fica meio escapotado que sei lá o quê. No último parágrafo da folha da introdução 2, sei lá, página aqui, é mesmo? 139. A razão de minha negativa baseia-se na descrença de que a psicologia americana e sua contraparte soviética sejam imaculáveis. Errei a leitura. Foi mal. Eu li errado porque eu estou com muito sono. Meu olho está fechando. Estou piscando aqui e quase dormindo enquanto eu leio. Foi mal, garoto. A razão de minha negativa baseia-se na descrença de que a psicologia americana e sua contraparte soviética sejam intercambiáveis. Para se compreender a atitude da Rússia diante da possibilidade de uma terceira guerra mundial, é preciso, em primeiro lugar, em primeiro lugar, compreender sua atitude para com a segunda. Na segunda guerra, nenhuma das potências aliadas lutou tão arduamente ou sustentou... Na segunda guerra, não é uma pessoa... Cara, eu estou com muito sono. Ah, difícil de ler, cara. Está muito difícil de ler. Na segunda guerra, nenhuma das potências aliadas lutou tão arduamente ou sustentou perdas tão grandes quanto os russos. Os russos lutaram muito arduamente e, ao mesmo tempo, perderam muito soldado. Foi o insucesso de Hitler no ataque à terra soviética que assegurou sua derrota. Foi isso. Vamos entrar no ataque à terra soviética que assegurou sua derrota. Perfeito. E, embora o preço pago tenha sido principalmente em vidas soviéticas, o mundo inteiro colheu o resquício. É motim, né? Motim não, é pilhagem. Você pilha os recursos do país derrotado. Vou tomar um retorno. Dormindo mal duas noites seguidas, sabe? Aí eu fico muito quebrado de dia. Difícil de dar aula. Esse tipo de aula aqui é pior ainda. Embora o preço pago tenha sido principalmente em vidas soviéticas, o mundo inteiro colheu os benefícios. Com o passar do tempo, a contribuição russa para o esforço de guerra foi minguando ou minimizando ou ignorando. ou ignorando. Nossa, vou dar uma piscada aqui. Eu vou terminar de ler essa página aqui e depois eu não sei. Eu estou muito exausto. até que pausei longamente porque eu estou muito com sono. Fico de ler de pé, eu acho, que está foda. Ah, eu vou tentar ler de pé. Eu fiz nas aulas de Confúcio e de Seneca, lembra que eu levantava para ler? Para ler, né? Para fazer o debate da frase. Eu vou tentar fazer isso com a mesma coisa que eu vou colocar aqui porque está difícil. Com o microfone, está na lapela. Acho que dá para vocês ouvirem direitinho. Cara, estou com o som. Vou ler aqui, então. Dr. Mahatma. Ótimo. Aí, Rinit, é para ajudar também. Ótimo. Então, ó. Em vidas soviéticas, o mundo inteiro colheu os benefícios, né? Do preço pago pela vida dos soviéticos. Tem sido principalmente em vidas soviéticas. Com o passar do tempo, a contribuição russa para o esforço de guerra foi minimizada ou ignorada. Foi minimizada ou ignorada. Principalmente quando nossas diferenças políticas tornaram-se maiores. Deixa eu ler de novo. Eu acho que está meio fora de frumo isso aqui. Vai para a causa da corrida, eu vou ler de novo. Foi o insucesso de Hitler no ataque à terra soviética que assegurou sua derrota. E embora o preço pago tenha sido principalmente em vidas soviéticas, né? Porque Hitler matou um monte de soviéticos. O mundo inteiro colheu os benefícios. Com o passar do tempo, a contribuição russa para o esforço de guerra foi minimizado ou ignorado. Então, os russos foram tirados para o lado, né? Principalmente quando nossas diferenças políticas tornaram maiores, tornaram-se maiores. Diferenças entre Estados Unidos e União Soviética. À medida que tomamos, tornamos mais gloriosas nossas próprias contribuições, que é filme de Hollywood, né? Tornamos mais gloriosas nossas próprias contribuições, esquecendo a de nossos ex-aliados. Os russos, no entanto, não se esqueceram. Ainda que aqueles que se lembram do horror de uma guerra travada em solo próprio, é quase certamente... Ainda há, existem aqueles que se lembram do horror de uma guerra travada em solo próprio, dentro da sua fronteira. E quase certamente existem membros do Politburo. Que Politburo? Não sei. Nessa categoria. Lendo vários pronunciamentos feitos pelo alto comando russo no decorrer dos anos. Estou convencido... Ele leu vários pronunciamentos feitos no decorrer dos anos pelo comando russo, né? Lendo vários pronunciamentos feitos pelo alto comando russo no decorrer dos anos, estou convencido de que eles jamais permitirão novamente que sua nação seja ameaçada de maneira parecida. Custe o que custar. Lembrando que temos uma guerra da Ucrânia agora e a guerra da Ucrânia tem essa desculpa de que eles estavam sendo ameaçados pela OTAN, né? E essa frase que acabou de falar eu acho bem interessante de pensar na interpretação dela porque ela... Meio que... Eu sei que eu estou panguando aqui de um lado para o outro para não dormir. Eu adoro isso quando eu durmo de pé também. Então, essa pegada aqui de um russo nunca querer ser invadido de novo, o território dele vira sagrado e tal. É bem louco, cara. É bem louco mesmo. Uma nação que nunca deve ser ameaçada de maneira parecida. Isso aqui encaixa muito com o fim da era do comunismo, né? Da União Soviética. Encaixa bastante. Que reflete até hoje em dia. 20 anos... 30 anos depois do fim da União Soviética. Pouco mais que isso. Reflete até hoje. A presença de um dissuasor, a presença de um dissuasor como é o Dr. Manhattan inibiu, sem sombra de dúvidas, posturas aventureiras por parte dos soviéticos. Uma vez que, em numerosas ocasiões, a União Soviética teve de recuar em disputas a fim de evitar o risco da escalada para uma guerra que certamente não poderia vencer. muitas vezes esses reveses foram humilhantes e talvez tenha alimentado a ilusão de que os soviéticos sofreram tais momentos de indignidade eternamente. Ilusão de que os soviéticos sofreram tais momentos de indignidade eternamente. Sofrerão, né? No futuro. Esse é um conceito errôneo, pois existe sem dúvida uma outra opção. Essa opção é a destruição mútua assegurada. Em termos bem simples, o Dr. Manhattan não pode impedir todas as ujivas soviéticas de alcançarem o solo americano. E mesmo uma porcentagem extremamente reduzida ainda seria mais do que suficiente para extinguir a vida orgânica no hemisfério norte. Lembrando que o Manhattan está meio que não overpower aqui, né? Porque eu acho que ele seria mais overpower, eu conseguiria sim fazer um esquema de replicação de corpo, sei lá, uma coisa assim e impedir todas as ujivas, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Seria mais do que suficiente para extinguir a vida orgânica no hemisfério norte. A sugestão de que a presença de um super-humano tenha inclinado ao mundo na direção da paz é refutada pelo aumento importante tanto no arsenal nuclear russo quanto americano desde o advento do Dr. Manhattan. Divento. Então, ambos se armaram muito, né? A Rússia e as americanas. A destruição infinita dividida por dois, dez ou vinte ainda é destruição infinita. não dá pra dividir infinito, né? Se ameaçados com a dominação completa, os soviéticos não seguiriam esse curso de ação inquestionavelmente suicida? É a pergunta. Se ameaçados com a dominação completa, os soviéticos não seguiriam esse curso de ação inquestionavelmente suicida? resposta é claro. Dada a sua situação, dada a sua história, a sua visão de mundo, creio que agiriam dessa maneira. Nossa atual administração acredita no contrário. Ai, ai. Entenderam sua vantagem não merecida sua vantagem não merecida continuamente entenderam, não é? Estenderam. Nossa, errei aqui. Nossa atual administração acredita no contrário. Estenderam sua vantagem não merecida continuamente a ponto de da influência norte-americana chegar desconfortavelmente muito próxima de áreas-chave do interesse soviético. Que é o quê? A ONU chegando lá, a OTAN chegando nas fronteiras da Rússia, né? É como se com uma divindade real ao seu lado, nossos líderes, com uma divindade real ao seu lado, nossos líderes ficassem embriagados por um estonteante elixir de onipotência após a associação. Sem perceber uma própria existência de Manhattan, Dr. Manhattan deformou a vida de cada criatura viva nesse planeta. E aí, continua aqui. Isso é verdade tanto no sentido doméstico quanto em escala mais ampla e internacional. A tecnologia que Dr. Manhattan tornou possível mudou a maneira como encaramos nossas roupas, alimentos e transportes. nós dirigimos carros elétricos e viajamos confortablemente em dirigíveis econômicos e limpos do ponto de vista ecológico. Nossa cultura inteira teve de nos alterar, teve, nossa cultura inteira teve de se alterar para acomodar a presença de algo mais do que humano e todos nós sentimos o resultado disso. A evidência está ao nosso redor, em nosso cotidiano e nas primeiras páginas dos jornais que lemos. Um único ser pode mudar o mundo todo, levando-o ao fazer isso. Levando-o ao fazer isso, mas perto de sua fantástica destruição. Um único ser pode mudar o mundo todo, levando-o ao fazer isso, mais perto de sua fatídica destruição. Levando-o ao fazer isso, ele vai mais perto de sua fatídica destruição. Os deuses agora andam entre nós, deuses do Manhattan no caso, afetando a vida de todos os homens, mulheres e crianças no planeta de maneira direta e não por meio de mitologias ou de crença ou reafirmações da fé. É interessante, nas mitologias elas têm esses heróis lendários, tipo Heracles e tal, mas aqui temos um herói dentro da realidade, teoricamente ele é o herói da comunidade. afetando a vida de todos os homens, incluindo as mulheres. Quase caí aqui, apaguei enquanto está de pé. Os deuses agora andam entre nós, afetando a vida de todos os homens, mulheres e crianças no planeta de maneira direta e não por meio de mitologias e de reafirmação da fé. A segurança do mundo inteiro repousa nas mãos de um ser muito além do que compreendemos como humano. Estamos todos vivendo a sombra de Manhattan. vivendo a sombra de Manhattan. Finalmente acabou a prova das pessoas. Nossa, quase dormi de pé, cara. Que foda. Capítulo 5 agora. Cara, que horas são? Cara, estou muito exausto. 17 minutos ainda. Mano do céu, que sono. Tenho que dormir melhor. Duas noites mal dormidas, muito mal dormidas lá nisso. Estou um pó ambulante. O nome do capítulo é Terrível Simetria. Só para vocês saberem. Terrível Simetria. É o capítulo 5. Cara, eu peço perdão para vocês, mas eu vou tentar ler, mas eu não dou certeza não. Vou sentar de novo. Eu vou tentar ler o melhor que eu consegui, cara. Cara, eu pesquei tanto até de pé que eu quase caí. Quando você dá uma piscada de pé, seu joelho perde a força. Já aconteceu isso comigo no ônibus. Eu estava voltando da faculdade, estava exausto. Exausto. Dormindo mal, fim de semestre, trabalhos e tal. Tentando ler um texto, daí eu desisti de ler o texto, não estava conseguindo ler. Muito cansado. Aliás, aconteceu muito comigo na faculdade, muita exaustão. Não conseguia ler os textos que tinha que ler nos transportes. Eu tinha que ler de noite, porque era o tempo que eu tinha. Aí eu dormia menos, porque eu não conseguia ler nos transportes, virou uma bola de neve, né? E era um semestre de inferno. E eu lá no ônibus, de pé, né? Porque era um ônibus de intercidade, de uma cidade para outra. E muito cansado, muito cansado. E eu apaguei. Apaguei assim, pisquei e puff. E quase, eu não cheguei a cair, né? Mas, minha mão, eu soltei a mão, eu dei um tranco assim com tudo, num, 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 susto mesmo, né? Porque o meu joelho bateu num banco do ônibus, num dos bancos lá, tá no fundo, perto da porta, saída do ônibus. Ele bateu num banco, alguma coisa assim, e eu tive um susto, o meu joelho cedeu e eu dei um tranco no, no, no cano de, no cano que tem assim do lado, né? Dos passageiros. Era muito exaustão. Era muito exaustão. Então, eu já, já sei que se você ficar de pé, mas tiver com muito sono, você cai. E toda vez que eu ia sentado no ônibus, eu não conseguia ler também, porque eu acabava dormindo. Quantas vezes eu já dei umas cochiladas violentas naquele busão, indo pra casa? Geralmente indo pra casa, não indo pra faculdade, mas indo pra casa, né? Voltando à noite. Ou à tarde, fim de tarde. Fim de tarde e noite, na verdade. É, eu chegava de noite em casa. E, velho, tu sais, era exaustivo demais. Cara, tu sais, quando eu durmo mal demais, duas noites seguidas, eu fico meio cambaleado, né? E lê dá sono. Lê dá sono. E é por isso que eu quase dormi aqui várias vezes. Dá umas piscadas, né? É vergonhoso. Então, vamos lá, capítulo 5. Temos aqui o Rorschart na periferia da cidade, andando, né? Pelas poças de água num dia de chuva. Ele entra numa casa, arrombando ela, como sempre. Ah, olá, quem está aí? Pergunta o dono da casa, né? E o Rorschart já está lá dentro. Olá, quem está aí? O Rorschart já entrou, filho da mãe. E ele fala, eu, ei, eu ouvi um barulho, sei que tem alguém aí. Fala o morador da casa. Olá, hum, ok, levanta o morador da casa. Tudo bem, se você quer assim, aí ele levanta da cama, vai para a escrivaninha, né, para um criado ali, uma cômoda, né, porque criado muda racista, não vou falar isso. Mais uma cômoda, vai para a cômoda, do lado, abre a gaveta, e pega um revólver. Se é assim, que prefere brincar, acha que estou assustado, ele saca o revólver com a mão esquerda, e tem medo de um viciadinho, armado com canivete, que é um 381 que ele tem na mão. Hein? O que você pensa? Que estou com medo? Continua ele, enquanto abre a porta do quarto, e olha a escada, escada abaixo. Aquelas casas grandes norte-americanas, que tem uma escada grande assim, e um andar de baixo, um andar de cima, né? Ele fala, ei, quando tu desce a escada, continua descendo com a arma em mãos, mão direita, no caso. E vai vasculhando, né, a casa dele, a própria casa dele. Aí tem uma mensagem na geladeira, um bilhete, né, dentro de um casaco, na geladeira, um casaco e um bilhete, ele abre a geladeira, e tem ali, falando o seguinte, atrás de você, está escrito no bilhete. E adivinha quem está atrás dele? Moloch. Moloch e o Roshart. É o Roshart que está atrás do Moloch. Terrível simetria, o nome da capítulo. Aí o Roshart, e o Moloch vai virando lentamente, lentamente com a arma em mãos. Eu, eu não ia, eu não ia apontar para você, fala o Moloch, largando a arma, imediatamente. E a arma cai no chão. Hum, não, por favor, o que? Enquanto ele leva um erg, né, do, 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 do Roshart. Arma, sem licença, eu chequei, muito ruim. Então, o, o, o Roshart fala, tá sem licença a arma, muito ruim. E joga ali dentro da geladeira, e você está suando, parece desconfortável, melhor, se refrescar, e joga o cara dentro da geladeira. E aí ele fica lá preso na geladeira, né, e fala, por favor, Deus, por favor, o que quer de mim? Nada, falou o Roshart. só estou de passagem, velho, e sozinho, achei que você gostaria de companhia. Ele é velho sozinho, né? Daí o Roshart pega, umas coisas ali, começa a comer, um ovo, começa a fazer um omelete na casa do cara, e o cara fala, o Moloch fala, então, posso sair da geladeira? E o, o Roshart, não, não pode. Achei que devíamos discutir, o comediante. Ele veio aqui, mencionou uma lista, você e a Jane Slater nela. Mencionou uma lista, né? Vou ler de novo isso aqui. Ele veio aqui, mencionou uma lista, você e a Jane Slater nela. Falou sobre alguma, alguém sacaneando o Dr. Manhattan. Dias depois, Manhattan, humilhado em público, tem de se exilar. Alegações de que causou câncer em você, e Jane Slater. Dureza, não? O, 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 ele fala meio que, pausado, não sei se é culpa do tradutor, não, mas ele tem uma, ele não, não, não fecha a frase, fica meio solto. A frase curta, mais direta, é meio ambígua. ele chega a dureza, não? Aí o Moloch na geladeira. Não, eu não entendo, por que você está me tratando assim? E aí o Rochard, porque eu acho que Blake, Blake falou de uma lista de câncer. Alguém redigiu, alguém pôs seu nome, alguém contatou a imprensa. Quem seria? Perguntou o Rochard. O doutor Manhattan e o comediante sempre foram seus maiores inimigos. Agora os dois sumiram. Muito conveniente. Quem, Moloch? Quem está por trás? Eu, eu já sei, eu não disse. Ele fala assim, eu não sei, já disse, não sei de nada. Tom de voz errado. Pouco convincente. Ah não, não, meu Deus, Rochard, por favor, não fui eu, eu não sei, não sei quem foi. E o Rochard fechou na geladeira, né? O cara dentro. É uma geladeira normal, não tem tranca na geladeira, se eu não chute nela que ela abre, pô. Mas o Rochard fecha a geladeira e fica ali do lado de fora. Depois ele abre, até porque ele está com a mão na tampa, na porta. Melhor, ah meu Deus, melhor, o Rochard fala aí, o outro saindo da geladeira, caindo para fora da geladeira, o Moloch, de joelhos no chão. Enquanto o Rochard fala o seguinte, estou indo de alguma coisa refrescar sua memória, estou indo, se alguma coisa refrescar sua memória, me contate com um bilhete, lata de lixo, em frente ao Gunga Diner, 40 com a sétima. Nossa, ali que é o modo de se contatar com ele, numa lata de lixo. E arranje licença para arma. Arma que você já tem, arranje uma licença para arma. Ele pega o casaco dele que estava na geladeira, claro, claro, fala o Moloch, adeus, qualquer coisa, qualquer coisa. desculpa a bagunça, fala o Moloch saindo e vestindo o casaco. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Aí no narrativa do diário do Moloch. Diário de Rochard, diário não de Moloch, horário de Rochard, deixa eu confundir os nomes. Como eu estou cansado, eu posso confundir nomes, tá? Acontece. Desculpa, estou tentando me corrigir, mas eu estou com muito sono. Diário de Rochard, 21 de outubro de 1985. Deixei a casa de Jacob às 2h35 da madrugada. Ele não sabe nada sobre a tentativa de desacreditar Dr. Manhattan. Ele não sabe nada sobre a tentativa de desacreditar Dr. Manhattan. Foi apenas usado. Por quem? Russos. Parecem a escola óbvia. Russos. Manhattan e comediante eram figuras militares importantes. Mas o comediante falou de uma ilha de artistas e escritores vivendo nela. Não se encaixa. De fato, o relato do Moloch antes era dessa ilha aí, desse, do comediante falando de um lugar lá de, enfim. Falou de uma ilha de artistas e escritores vivendo nela. não se encaixa. Não consigo me concentrar. Cansado. Sem dormir desde sábado. Nossa. Não sei que dia é, mas desde sábado. Caraca, né? Eu também estou meio zoado porque eu dormi muito mal. É... Entendo você. O caminho de casa passando por latas de lixo cheias de rumores de guerra. Analiso fatos, corpos, motivos e aguardo um lampejo de clareza no mar de sangue. Um lampejo de clareza no mar de sangue. Você vai andando pela perifa, né? Como sempre. Nós precisamos saber de tudo, diz Rush. É outra cena, outros personagens e outras complexidades. Ai, meu Deus. cara, que sono do inferno. Aí você fala, toma café, não adianta. Meu Deus, olha. Apagando, mano. Ainda tem mais uma aula para dar. Que delícia. E essa chuvinha aqui, não é foda, dá mais sono ainda. Vou fechar o olho e começo a dormir, já. Nós precisamos saber de tudo, senhorita Hirsch. Hirsch. Guerra. Ele disse que ia haver guerra com os russos. Disse que ia poupar as meninas. Dominique. Dominique ficou dizendo guerra. Que é quase guerra. Ela só tem três anos e repete tudo. Então, tá a filha que repete guerra. 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 Tudo bem, senhorita Hirsch. Por hoje é só. Levaremos o policial capaz de levar você ao hospital, na verdade. Nossa, o que aconteceu? Pergunta nos homens, né? Um cara encapuzado um cara encanado com guerra nuclear matou as filhas na frente da mãe. Depois cortou a jugular. Então, essa doutora Hirsch, a senhorita Hirsch, é a que acabou de perder os filhos na frente dela. Que usado, hein? E é um cara encanado com guerra, que é mais um filho do... sei lá, do Bernardo. Bolsonaro, outras pessoas, hein? Nossa, que lindo. Nossa, o que aconteceu? Pergunta no detetive, né? Um cara encanado com guerra nuclear matou as filhas na frente da mãe e depois cortou a jugular. Vai acontecer mais vezes. Para mim, o tudo astrológico o cometa Halley estão voltando. Mal presságio. A Rússia invadindo o Afeganistão. Ah, nem pensar a terceira guerra vai... não vai acontecer. Não vai acontecer. Ninguém é louco para isso. E ele usou naquelas... Pergunta assim, naquelas ele usou, né? Porque é uma droga que eu estou usando fumando ali. Faca de cozinha. Os nomes eram Flary e Dominique. Bonitos. parecem de atriz de cinema. É, é sim. E aí, vai encarar um café da manhã? É, vou encarar. Ótimo. Não deixa isso estragar. Não deixa estragar seu dia. Esses psicos sempre me inspiram na imprensa. A imprensa inspira tédio, fala o outro. não é acordar nada segundo a chance. Nossa, dei errado aqui. A imprensa inspira tédio. Não acordar numa segunda feira e chacinar as filhas. Para isso é preciso mais. Para isso é preciso outro tipo de inspiração. Falou o cara. Cara, não vou aguentar ler mais. Vou parar na página 150. Vocês viram que até bateu o sinal aí já da leitura. eu estou lendo devagar, eu estou lendo várias vezes, eu estou lendo apagando enquanto eu leio. Eu não estou conseguindo entender o que eu estou lendo. Eu estou muito exausto. Mouse para essa leitura errada, o HQ está ali no lugar que eu passei para vocês. Vocês podem ler com mais competência e tals. Eu realmente estou péssimo hoje, cara. Vamos ver se eu pego o link da HQ aqui em cima e trago para vocês. Espera aí. Vou colar de novo o link aqui, tá? Acho que dá para vocês ir por esse link lá, vou clicar nele para ver. E vai lá na HQ. Então, clica no link aí que eu acabei de colar no chat e vai ler lá, cara, porque eu estou muito ruim. Ah, e quem não está com o link aí, pesquisa no Google, tá? Vocês acham facinho essa HQ. Cara do céu, que tortura. Desculpa aí, tá? Que sono. Ah, Deus. Ah, beleza. Vai acabar, então, aí eu vou plantar de dúvidas aqui, fazer o plantão. Aí eu vou colar aqui o desdobramento no chat também. E é isso aí. É 30 minutos, 40 minutos de plantão e aí semana que vem a gente continua a leitura. Se estiver comendo sono mais fácil, se estiver comendo a mesma quantidade de sono, vai ser outra tortura de leitura meio tosca, maus por isso. Eu vou tomar café antes com mais força, ver se eu acordo mais. Agora eu estou sem café também. É isso aí, pessoas. E é difícil, e é difícil. Grato pelo suporte, tá? Quem suportou até aqui. Até mais aí, falou-se. Obrigado, pessoal do YouTube também e do BES. Perdão, perdão mesmo, tá? Mas valeu aí. Até a próxima, falou? Até mais, então. Tchau. 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 Tchau.